Item de número 10, processo número 48500-005252-2013, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelso, em face do auto de infração número 6 de 2008, lavrado pela Arce, que aplicou penalidade de advertência e de multa em decorrência de irregularidade constatada durante a fiscalização realizada pela Agência Estadual. Relator diretor José Jurosa. A fiscalização foi realizada pela Arce no período de 27 de fevereiro a 10 de julho de 2007. E de tal ação foi emitido o termo de notificação número 10 de 2007, que encaminhou um relatório de fiscalização número 11, sendo apresentado seis constatações, sete não conformidade, nove determinações e duas recomendações, sendo a manifestação da distribuidora protocolada em 16 de 8 de 2007. A Arce confirmou as não conformidades e considerou insatisfatória a justificativa apresentada e decidiu pela instauração de processo punitivo pelo descumprimento de exposições legais, contratuais e regulamentares, emitindo o auto de infração número 08-2008, de 24 de 11 de 2008, com aplicação de cinco penalidades de advertência e duas penalidades de multa, de um valor total de R$ 1.488.746, em dezembro de 2008, a COEL se interpôs recursos administrativos, requerendo a invalidação ou julgada improcedente o auto de infração, ou, no caso contrário, seu encaminhamento à ANEL pelo descumprimento do prazo de 45 dias para comunicação da decisão de instalação de processo punitivo e a notificação à distribuidora estabelecida na resolução número 63. Em 10 de 2011, em juízo de reconsideração, a Arce reduziu a multa para pouco mais de R$ 1 milhão, sendo a COEL se informada a decisão em 21 de 11 de 2011. Em agosto de 2013, a Arce encaminhou o processo à ANEL. Em sorteio realizado em 2 de nove de 2013, o diretor Edivaldo Santana foi designado relator do processo. Em 20 de nove, o diretor Edivaldo solicitou a manifestação da SFE quanto aos argumentos apresentados no pedido de reconsideração e encaminhado em 22 de nove de 2013. Em sorteio realizado em 15 de janeiro de 2014, foi designado relator do processo por redistribuição decorrente do fim do mandato do diretor Edivaldo Santana. Em 4 de fevereiro, por meio de minha assessoria, solicitei a análise da PGE que se manifestou por meio do parecer 284 de 2014 e 16 de julho de 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso pelo parecer 284 de 2014. Na essência, a procuradoria opinou que, nesse parecer, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para recomendar à diretoria a anulação das não conformidades N4 e N6 e, por consequência, também a múltiplo descumprimento das determinações D3, D4, D5, D6 e D7 que estão relacionadas a essas não conformidades. Por outro lado, em relação às não conformidades D6 e D7, a procuradoria sugeriu também que sejam reestabelecidos os comandos dessas determinações no sentido de atualizar os mecanismos de sistema de cadastramento de pontos de iluminação por mecanismos mais modernos. Entendeu que, embora isso tenha ocorrido em situações como essa no passado e essa modernização não está delineada em norma, isso não impedia que a NEO, por entender claro que essa modernização é necessária, que estabelecesse um novo comando nesse sentido. Então, nesses termos, a procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Inicialmente, destaque o recurso é tempestível e merece ser acolhido. E a fiscalização foi realizada com 0 anamos de 30 municípios no estado do Ceará e foi motivada pelo elevado quantitativo de processos administrativos instaurados na ouvidoria da ARCE, com questionamento nos municípios sobre o critério da COELSA na cobrança do consumo de iluminação pública. Foram overtos pela ARCE diversos processos, sendo realizados de forma individual a fiscalização, análise e julgamento para cada processo. Acrescento que, além desse processo, em pauta e encontram-se sob minha relatoria os processos nº 48.500, 14 de 30 de 2014 e o 48.518, 89 de 14. Atualmente, em fase de análise da NEO, que já possui processo punitivo instaurado pela ARCE que tratam de questões para outros municípios do Ceará. Ou seja, é a mesma coisa. E apresento a seguir as não conformidades apenadas pela SFE e as determinações. Pela SFE, não. As determinações apenadas pela ARCE. A N1, por não manter o mínimo de 40% dos municípios sem contrato de fornecimento. O descumprimento do N2, descumprimento do prazo de celebração de contrato para aqueles municípios que assinaram. A N3, por firmar contrato sem data de início. A N4, por não oferecer o mínimo de seis dados de vencimento de fatura por opção do consumidor. A N5, um faturamento maior de R$ 1.735.000,00 em 19 municípios. A N6, não utilizar tecnologias adequadas para o faturamento de IPA. E, além disso, mais sete determinações que dizem. A primeira, firmar contrato de fornecimento que deverá firmar o contrato. A N2, deverá firmar novos contratos que possuem contratos sem dados de início. A N3, oferecer seis dados adequados a devolver a oito municípios o valor de energia faturando devidamente. A N5, enviar a arte de comprovação da devolução da determinação 4. E a N6, modificar o sistema de faturamento e promover comunicação automática entre os bancos de dados. E, além disso, a determinação 7, atualizar o cadastro de IPA, incluindo todas as alterações e instalações de ponto. E quanto às não conformidades N1, N2 e N3 e a determinação D1 e N2, foram decorrendo de verificação de aspectos não conformes relacionados aos contratos de dominação pública, tais como a existência em 40 municípios, 40% dos municípios descumpridos, menos do prazo estabelecido para a sua celebração e contrato sem dados de início. Sendo essas não conformidades enquadradas no inciso 3, 4 e 14 do artigo 3º da resolução 63, com aplicação de penalidade de advertência. E, em seu recurso, a Coelci demonstrou que encaminhou os contratos para 76% dos municípios, alegando que não poderia obrigar a sua celebração pelos municípios. A Arce considerou que, pelos dados apresentados, ficou claro que a Coelci não cumpriu com a sua obrigação de celebrar os contratos até 31 de 11 de 2001, restando 24% dos municípios para os quais não foram encaminhados mesmo, transferindo assim para os municípios a responsabilidade para a não assinatura. Quanto à N4, decorreu de não terem sido oferecidos para a opção do consumidor o mínimo de seis datas para o vencimento de fatura, sendo aplicada penalidade de advertência. Em seu recurso, a Coelci alegou que a constatação de vencimento das faturas de IP no 15º de cada mês, não significava que não tivesse oferecido ao município possibilidade de opção entre as seis datas. E a Arce entendeu que a justificativa não encontrava respaldo, pois não foi apresentada documentação comprovando que foi oferecida essa opção ao município. Quanto à não conformidade N5, as determinações 4 e 5 foram originadas pelo faturamento maior de 19 municípios, sendo realizada pela Arce a estimativa de revisão de faturamento que indicou um valor a maior de pouco mais de R$ 1,7 milhão. E em seu recurso, a Coelci afirmou que as revisões de faturamento só seriam realizadas em caso de comprovação do faturamento incorreto, por motivo de sua responsabilidade, e que a Arce não possui elementos concretos reais e objetivos de verdadeira das quantidades de lâmpadas existentes na eliminação pública. A Arce informou que o cálculo que realizou o faturamento considerou os contratos de eliminação pública e os quantitativos dos pontos georreferenciados levantados em campo. Ademais, mesmo após o levantamento de campo, que constatou a diferença a maior no quantitativo, a Coelci não devolveu os valores cobrados em excesso. Portanto, as informações disponíveis confirmam que foram efetuados faturamentos por motivo de responsabilidade da distribuidora, inclusive porque não procedeu a ajustes determinados nos regulamentos entre este, a conciliação do quantitativo e o tipo de lâmpadas instalado. Quanto à N6, D6 e D7, decorreram da não utilização pela Coelci de tecnologias adequadas para o faturamento da IP. Pois o atual sistema não permite a conferência pelos municípios dos quantitativos de lâmpadas faturadas pela distribuidora, uma vez que os dados são dispostos de maneira integralizada, totais por tipo de lâmpada, e não apresentam congruência com as informações georreferenciadas disponíveis. E em seu recurso, a Coelci informou que não se tratava de ineficiência no unilateral do distribuidor, mas sim da responsabilidade conjunta com os municípios, pois tratavam de cadastro de instalações. E a Arste destacou o dispositivo de resolução 456, que estabelece que o sistema de faturamento deveria adotar critérios para contemplar falhas de funcionamento do sistema. Tornando evidente ser a desresponsabilidade da distribuidora, a correção de dados e eventualmente falhos durante a fiscalização foi verificada a existência de dois bancos de dados com informação que não comunicavam automaticamente, sendo os dados de entrada de um sistema inserido manualmente, tornando-se vulnerável a atualização do outro sistema, em descompasso com as tecnologias disponíveis. Outra determinação D1 e D7 foi enquadrada no inciso 16º do artigo 7º, referente ao Grupo 4, para cada uma das sete infrações. A COEL se informou que não descumpriu as determinações D1 a D7, por considerar insatisfatória a justificativa apresentada. Em juízo de reconsideração, a Arste considerou improcedente todos os argumentos utilizados para a distribuidora para eximir da responsabilidade das D1, D2 e D3. Quanto à determinação D4 e D5, a Arste suspendeu a aplicação das penalidades até a decisão do processo individual dos municípios. A SFE apreciou a questão, opinando pela manutenção das não conformidades N1, D2 e D3, D1 e D2, e pelo cancelamento das demais, motivado pela não caracterização adequada das não conformidades, sendo o cancelamento decorrente das seguintes questões. Para a N4 e D3, não existe evidência que não foi oferecida opções de seis datas de faturamento. Para a N5, pois embora o faturamento tenha sido reajustado após a recontagem de LAMP 2004, a COEL se estava faturando de acordo com os contratos. Para as N6, D6 e D7, não estão regulamentadas a forma de armazenamento das informações, nem como deveria funcionar o sistema de faturamento. E a PGE manifestou-se com as seguintes considerações. A solicitação de nulidade dos autos de infração pela inobservância do PRAC 45 não merece ser acolhida, pois esse prazo impróprio não acarreta nulidade processual. Em relação à suposta ineficiência alegada pela COEL, em função do prazo de realização da fiscalização de fevereiro a julho de 2007, e emissão do AI somente em novembro de 2008, destacou que com a ação punitiva prescreve em cinco anos, a alegação não encontra fundamento. E quanto à alegação das dificuldades pela celebração dos contratos de iluminação pública com os municípios, determinado pela resolução 456 vigente à época, que estabelecia a obrigatoriedade de estabelecer contrato de fornecimento destinado à IP, contrato de adesão do consumidor do grupo B, e contrato de fornecimento com o consumidor do grupo A. Assim, cabe à distribuidora a responsabilidade de formalizar por meio de contrato o ajuste no fornecimento da IP, opinando, portanto, pela manutenção da N1, N2, N3, D1 e D2 em concordância com a SFA. E para a N4 e D3, também concordou com a SFA pela razão de não existir evidência que não foi oferecida pela COE, a sua opção de seis datas de vencimento do faturo manifestando pelo seu cancelamento. E discordou quanto ao posicionamento da SFA em relação à N5, destacando que existem diversos processos relacionados ao mesmo assunto, já julgado em grau de recurso, que determina a devolução em dobro do valor faturado maior. Como em cada processo são analisadas questões intrínsecas, a cada um opinou de forma e montante de cada devolução deve ser definida para cada caso. Assim, manifesta pela manutenção da N5 e pelo cancelamento das determinações. E manifestou também pelo cancelamento das N6 e propõe a avaliação da diretoria quanto a D6 e D7 que determinaram ações de correção dos procedimentos de faturamento com o objetivo de se evitar futuros erros da distribuidora como os apurados nesse processo. Depende-se do relato da SFA e IPGE que os cancelamentos de algumas não conformidades e determinações originaram-se de questões tais como a inexistência de evidências objetivas que caracterizam a irregularidade e não regulamentação de assuntos, não conforme o faturamento do consumo realizado de acordo com os contratos existentes. Em relação a N5, D6 e D7, em que a PGS se manifestou no sentido de a diretoria analisar a mesma, concordo com o posicionamento da SFA que opiniou pelo cancelamento, pois os artigos 21 e 23 da resolução 456 estabelecem apenas que a distribuidora deve manter atualizadas as informações, fazendo alusão ao tipo de tecnologia a empregar e não estando regulamentado em seu artigo 95 como deve ser armazenada essa informação nem como deverá funcionar o sistema de faturamento. Quer dizer, tem uma questão vaga aí que a gente fica difícil de você exigir porque nós não temos nada regulamentar, ou seja, o que nós vamos ter que propor é que se aprimore isso, porque aí a distribuidora fica muito à vontade do que ela tem que fazer. E a tabela a seguir apresentou dosimetria, tanto no autoinflação, na reconsideração da ARCE, no parecer da SFA e no voto. Então, se vocês observarem, quanto a N1 que estava em advertência, eu mantive todo. A N4, o cancelamento, eu acompanhei a SFE e também com a manutenção da D1 e D2. Então, aquela multa, o restante, como eu acompanhei tanto o que a SFE disse e a Procuradoria, era uma multa de R$ 1.091.000 que a ARCE tinha aplicado. A SFE tinha entendido que essa multa deveria baixar para R$ 396.999,07 e eu estou acompanhando. Diante do exposto do que cansa do processo, em tela, voto por primeiro conhecer da provimento parcial o recurso administrativo interposto pela COELC em face do autoinflação AICE nº 8,2008, reduzindo a multa para R$ 396.999,07, em fiscalização realizada pela ARCE, de acordo com o memorando R$ 1.360,00 de 2013. Esse valor deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente e ainda determinar o cumprimento da determinação D1 e D2 nos prazos estabelecidos à época. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Proclamo a decisão da diretoria por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará COELC em face do autoinflação nº 008,2008, reduzindo a multa para R$ 396.999,07, em fiscalização realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, ARCE, de acordo com o memorando nº 1360, de 2013, a SFE, de 11 e 22 de novembro de 2013, valor este que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente e determinar o cumprimento das determinações D1 e D2 nos prazos estabelecidos. Próximo item. Próximo item.